Meu pessoal, manda o braço. Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero sua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero sua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, amor Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, amor Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, amor Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, amor Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, amor